Beleza rapaziada? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar pra vocês como tá fazendo pra tirar a tela preta aí dos jogos aí, beleza? Na maioria das vezes acontece com os jogos aí de futebol, beleza? Como Bombopat PS Então eu vou tá te ajudando aqui a tirar esse bug, beleza? No caso eu tô entrando aqui e o jogo fica com a tela preta, rapaziada No caso aqui eu já ensinei, eu já resolvi aqui, beleza? O problema, mas eu vou ensinar pra vocês como resolver Muita gente diz, galera, que pra resolver é só ir no seu OPL e configurar outra coisa Mas não, galera, o problema é simples, é só você estar ligando aí o seu Playstation Google Deixar, ou fica apertando aqui X e tal, deixar passar essa tela, beleza? Vai ser desse jeito que vocês vão resolver, rapaziada, é bem simples Vocês vão vir aqui em configurações do sistema, aperta X, beleza? E vocês vão descer, galera, e mudar simplesmente o idioma, beleza? É só fazer isso, galera, muda o idioma pra inglês, beleza? No caso aqui eu já mostro pra vocês, meu Bombopat tá sem problema nenhum, beleza? Tanto faz eu colocar inglês, português, ele sempre vai dar certo no meu, beleza? Porque eu já fiz uma configuração lá no launcher Mas pra vocês que no caso não vai ter a configuração feita É só vocês virem aqui nas configurações e mudar o idioma pra inglês Depois que você fazer isso, galera, ele já vai tá funcionando aí, beleza? E seus jogos não vão dar mais tela preta, beleza, rapaziada? Se continuar dando tela preta, é problema de fragmentação Então recomendo que vocês já tenham vir, que vejam o vídeo aí no canal De como resolver esse problema de fragmentação pelo próprio celular Ou então aí pelo PC, beleza? Mas é isso, galera, o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, deixa o like, se inscreva